Amém, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Nesta manhã nós vamos terminar, assim nos permitindo, Senhor, as cinco solas. A última das solas é solo diogloria, somente a Deus a glória ou somente a glória de Deus. Amém? Nós demos início a este estudo, conforme está ali. Estudámos as cinco... Temos vindo a estudar as cinco solas. A primeira que nós estudámos foi a sola escritura e depois nós estudámos solos cristos, sola gratia e sola fide e agora solo diogloria. Amém? Somente a escritura, somente Cristo, somente a fé, somente a graça, somente a fé e somente a glória de Deus. Não esqueçam, irmãos, que estas doutrinas, ou estes cinco fundamentos da reforma, foram colocados num documento, exatamente num documento, só em 1996, em Abril, numa reunião histórica de líderes evangélicos, estou a ler aqui, em Cambridge, que é conhecido pela Declaração de Cambridge, está? E no dia 17 a 20 de Abril de 1996, eles juntaram-se e fundaram isso, que nós estamos vindo a estudar aqui, ano após ano, aqui, em Clifton, ano após ano, nós estamos vindo a estudar e assentámos os nossos princípios, a nossa... da reforma e reafirmámos todos os anos aquilo que nós entendemos que realmente se tornou os pilares. Amém? Claro que tudo isto só serve, se eu estiver de acordo com a Bíblia Sagrada, com a Sagrada Escritura, até porque a primeira... o primeiro... a primeira... o pilar da reforma que nós estudámos, a primeira sola, foi sola a Escritura, né? Somente a Escritura e nenhuma outra autoridade. Amém? Se os irmãos quiserem abrir a palavra do Senhor já, Lucas 4, 8, versículo que nós vamos usar aqui. Amém? E que é... e este assunto de hoje, somente a Deus e a Glória, é alguma coisa que nós falamos muito, nós sempre mencionamos, a Deus toda a Glória, seja a Glória seja dada a Deus. Quando alguém faz um elogio, a gente tenta, de uma maneira clara, encaminhar essa Glória para Deus, porque é de Deus que vem todas as coisas, mas facilmente, irmãos, nós nos afastamos da Glória de Deus, torna-se bem simples, bem simples. Mas precisava que o slide mudasse ali, eu pensei que ele vinha mais rápido. O último slide, por favor, tá? O último slide ali, e para que possamos ler juntos. Está de volta. Isso, amém. Diz assim, reafirmamos que como a salvação é de Deus e realizada por Deus, ela é para a Glória de Deus e devemos glorificá-lo sempre. Devemos viver a nossa vida inteira perante a face de Deus, sob a autoridade de Deus e para a sua Glória somente. Veja bem, devemos viver a nossa vida inteira perante a face de Deus, sob a autoridade de Deus e para a sua Glória somente. Viver uma vida consagrada para a Glória de Deus. Fazer tudo para a Glória de Deus. Como Paulo dizia, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa. Fazer sempre com o pensamento de que Deus tem de ser glorificado no que nós fazemos, dizemos, falamos, estamos. Em tudo o que fazemos, fazer para a Glória de Deus. É uma tarefa que obviamente só pode ser cumprida por quem é salvo, não é? Tem que ter o Espírito Santo. Para poder chegar a esta estatura. Ou se diz assim, a tua pessoa nunca vai falhar, nunca vai pecar. Não, irmãos, vai. Nós não entendemos como os Wesleyanos que se chega nesta terra a uma santificação completa. Não chegamos. Mas vamos nos aperfeiçoando, vamos melhorando, vamos nos aperfeiçoando em Cristo, pecando muito menos vezes. Nos afastando da nossa carne e nos aproximando de uma estatura que Deus deseja que nós sejamos. É uma batalha diária constante que nós temos que estabelecer e ter. Não nos esquecemos daquilo que a palavra só diz, meus filhinhos, estas coisas vos escrevi para que não pequeis. Então o objetivo do crente é o quê? Não pecar. Mas ele diz assim, mas se alguém pecar, tem um advogado. Então nós temos, pronto, o pai. Então nós temos que o nosso pensamento deve ser, eu vou viver para a Glória de Deus. Se eu vou viver para a Glória de Deus, eu não vou pecar. Eu não posso pecar. Porque pecar ofende a santidade de Deus. Deus é santo. Depois diz assim, negamos que possamos apropriadamente glorificar a Deus, se nosso culto for confundido com entretenimento. Irmãos, o culto não é um entretenimento. Não é uma coisa que você vem para alegrar. A gente vem para se alegrar no Senhor, ter prazer no Senhor, mas não é para ser entretidos. Nós vivemos uma época, irmãos, que tantas vezes o culto se torna um entretenimento. Você vai assistir a um show, vai assistir a um show. O culto parece mais um show. Muita música. Muita para e pouca uva. A gente fala lá na Terra. Muita música, muita coisa. Muita coisa. Muita música. Muita história. E depois, no final, a essência da Palavra de Deus, da Glória de Deus, ela é tão pouca, ela é até reduzida. Irmãos, hoje virou moda fazer piada. Stand-up comedy evangélico. Virou moda. Todo mundo vai fazer piada. Faz piada do púlpito. Faz piada com as coisas de Deus. Intertenha o povo. Conta piada. Acho que alguns são conhecidos mesmo por isso mesmo. E divulgam isso. É, na verdade, são palhaços envolvendo, entretendo bodas. Alguém dizia. Eu acho que foi o Spurgeon que disse isso. Haverá dias em que, em vez de termos pastores, alimentando ovelhas, teremos palhaços entretendo bodas. Eu acho que essa frase é do Spurgeon mesmo. Eu só não estou em erro. Eu acho que o Spurgeon, se não foi assim, ele disse com a coisa muito parecida. E se será dessa forma. Então, culto não pode ser confundido com entretenimento se negligenciarmos ou a lei ou o Evangelho e a nossa pregação ou se permitirmos que o aperfeiçoamento próprio, a autoestima e a autorealização se tornem opções alternativas ao Evangelho. Estas duas coisas acontecem muito. O culto ou é um entretenimento ou o culto é um momento de autoajuda. Vem ajudar você a viver uma vida melhor. Vem trazer uma aplicação. Hoje nós confundimos muito, irmãos. Uma aplicação prática da mensagem. Aquilo que você tem que ouvir é a mensagem de levar para a sua casa e pôr em prática na sua vida. Há uma diferença muito grande nisso. De simplesmente a mensagem dar-lhe pistas como é que você vai resolver os seus problemas em detalhe. Não encontramos isso na Escritura. Como é que você vai resolver o seu problema financeiro? Como é que você vai resolver o seu problema amoroso? Como é que você vai resolver o seu problema conjugal? Há muito essa ideia, irmãos. E não quero dizer que a mensagem não tem que ter um termo prático. O que nós precisamos entender é que não tem como objetivo o aperfeiçoamento próprio, a autoestima e a autorealização. Como é que você vai ser bem sucedido? Como é que você vai ter sucesso na sua vida? A pregação não é para isso, irmãos. A mensagem não é para isso. O culto é para adorar a Deus e glorificar a Deus. É como é que Deus é glorificado na sua vida. Todas essas coisas, o que é que a palavra só diz? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e tudo o resto será acrescentado. Nós precisamos de buscar a Deus, de exaltar a Deus e preocupar-nos em glorificar a Deus com o nosso culto, a nossa adoração e o resto vai ser acrescentado. E aquilo que não for acrescentado é porque não está a fazer falta. Se Deus não deu, não faz falta. Não faz falta ter... Muita coisa que nós temos, ela não era precisa, mas muitas outras que nós desceríamos ter, nós não temos porque não é para ter. Não é assim. Confiamos no nosso Pai Celeste. Então essa autoajuda, essa maneira, essa autoestima, levantar a sua autoestima, você é vencedor, você vai conseguir, faça desta maneira, ou faça daquela, ou tenha isto, ou tenha aquilo, ou procure viver isto, procure viver aquilo. Irmãos, está errado, não é? Eu tenho ouvido, irmãos, lamentavelmente, tem-se divulgado muito. Há uma necessidade muito grande, começando por outro lado, há uma necessidade muito grande de aconselhamento para casais e palestras para casais. É claro que há. Lamentavelmente é uma área que o diabo tem minado, tem destruído, não é? Para ofender a imagem perfeita de Cristo e da igreja, não é? Então o diabo tem minado, não é? E ofendido e é de casais. É problema, é preciso palestra de casais. Eu vou dizer como é que a palestra de casais funciona, irmãos. Num mundo descrente. Ah, compra flores para a sua esposa. E a esposa, ah, faz um agrado ao marido, até em áreas pessoais, íntimas do casal. Fala, faz não sei o que, faz não sei o que, e a palestra vai ensinar, não é, você, como é que você faz melhor em casa. Ah, lava a louça para a sua esposa, se é meigo, não é? A esposa, ah, vai lá a comida que o marido gosta e tal. Irmãos, isto é uma palestra do mundo, não é? Para quem não tem Cristo, gente? Para quem não tem Cristo? Pois as palestras cristais e evangélicas, os grupos de casais cristãos e evangélicos, ensinam a mesma coisa. E lá pelo meio diz, ora com a tua esposa. Isso não é Bíblia, irmãos. Isso é autoajuda. Isso é levanta-te a tua autoestima ou dá-te uma pista de como é que tu resolves o teu problema em casa. Todo mundo sabe, todo homem sabe que deve ser carinhoso para a sua esposa. Toda a esposa sabe que deve agradar o seu marido. Se não sabe, devia-te saber, devia ter sabido isso antes de casar. Não é agora, agora já é tarde demais, agora é que pôr em prática. O que nós precisamos de entender é que Deus tem que ser glorificado no nosso casamento. Em que a minha esposa representa a igreja e eu represento Cristo. E eu me tenho que entregar por ela. Eu não preciso de técnicas do mundo. O apóstolo Paulo nunca ensina a ninguém a oferecer flores às esposas. Eu vou dizer assim, eu também não sou totalmente inútil, eu sirvo para mau exemplo, que é o caso do irmão Silveiro nessa área. Isso é um mau exemplo. O apóstolo Paulo não ensinou o marido a lavar a loiça para ajudar a esposa? Não ensinou. O apóstolo Paulo não ensinou a esposa a cozinhar bonito para o marido e fazer o bacalhau que ele tanto gosta? Não ensinou. O que é que ele ensinou? Maridos, amai as vossas esposas. Então põe isso em prática. Mas no seu caso, aplica assim, você lavar a loiça para a esposa e você oferecer flores? Boa, vai e faz. E a esposa? Ela diz que ela tem que ser submissa ao marido. Como? Vai e descobre a tua maneira em casa de ser respeitada a posição que o marido tem na casa, no lar, na família, na sociedade e na igreja. Que é sério, gente. Não é o pregador ficar a dar pistas de como é que você faz isto e aquilo. Isso não é escritura. Isso está a tirar a glória de Deus. Isso está a arranjar uma maneira. Porquê que a gente rouba a glória de Deus nisso? Porque a gente está a descobrir qual é a melhor maneira para que o homem e a mulher, o ser humano, se sinta melhor na sua condição. Isso não é a glória de Deus. Isso é roubar a glória a Deus. Isso é roubar a glória a Deus. Ama a sua esposa porque é mandamento, gente. Deus é glorificado nisso. Irmã, seja submissa ao seu marido porque é mandamento. Só tem uma, não é? Coupi mesmo. Mas estávamos a gravar as perguntas sobre isso. Foi o que a irmã Sónia ensinou ontem. Não foi o que a irmã Sónia ensinou ontem. A irmã Isabel, de certeza, coupiu. Que tem que fazer o quê? Amar e reverenciar o seu marido. Diz na Escritura. Para quê? Porque Deus é glorificado nisso. Ele é exaltado nisso porque o propósito da criação é esse. Então, nós temos que glorificar a Deus. O nosso culto é para a glória a Deus. A nossa mensagem é para a glória a Deus. E a nossa vida tem que ser para a glória de Deus. Não uma forma de me sentir melhor. O que é que eu preciso para me sentir melhor? Vejam os hinos que hoje são criados. Tens cara de vencedora. Deus chamou o nome, é o teu e um monte de coisas. Irmãos, nós precisamos de rejeitar esse tipo de ensino que coloca o homem no centro. Eu estava outro dia na escola do Tiago e do Pedro e da Lili, agora também da Lili. E eu voluntaria lá um período e ajudo lá as crianças. E a professora que estava comigo, eu estava a ajudar, ela disse assim. Ela mandou dois miúdos, estavam assim, jogar futebol aqui, assim, imagina aqui. E ela disse, vocês não podem jogar futebol aqui. Era aqui, não é? O que é que eles fizeram? Pogaram na bola e foram para lá. Fazeram a mesma coisa. Assim, assim. O outro está a dizer assim. Deu-te a mesma sala. E disse ela. O que é que se passa com esta sociedade? E eu não acabei de dizer que ele não podia jogar a bola. É, mas, realmente, foram desobedecer de uma maneira diferente. Quando ela foi falar, não, tu disseste ali, não é? Era na sala, não é? Entendeu? E ela disse, eu não sei o que aconteceu quando não há mais temor a Deus, ela disse. Ela disse, isto era uma escola cristã, com os pais, supostamente, ensinam os bons cristãos aos filhos. Imagina o que será no público, diz ela para mim. E eu disse, é. Eu disse, eu sei o que é que aconteceu. Ela disse, tu, compastor, o que é que aconteceu? É, eu olhei para ela, sorri e disse, nós tirámos a glória de Deus da cruz. Foi só isso que aconteceu. Irmãos, para mim, todo o problema no evangelicalismo hoje, o evangelicalismo aqui é essa onda evangélica que existe, da autoajuda, de entretenimento, dessas coisas. Irmãos, é falta, é tirar a glória de Deus da cruz. A gente deixou de pregar um evangelho, uma cruz, uma salvação, em que traz glória ao Pai. E o filho é obediente até à morte e morte de cruz. E cumpriu tudo o que o Pai lhe ordenou até ao final. E bebeu o cálice de Deus, embora tenha dito, Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas seja feita à tua vontade e não a minha. A morte de Cristo foi para a glória do Pai, glória de Deus, dele próprio, em toda a sua consumação e para a salvação de pecadores, que trariam glória a ele. Deus fez tudo para a sua glória, inclusive a cruz. O que é que a gente faz? A gente tira a glória de Deus da cruz e põe a glória onde? No homem. Jesus veio para morrer por mim. Olha que importante que eu sou. Deus se levantou no trono em meu favor. É as mensagens que nós dizemos hoje. O homem passa a ser o centro. Eu não estou a dizer que Deus não se levante em seu favor, eu não estou a dizer que Deus não opera em seu favor. A palavra do Senhor diz que Deus opera por nós até quando nós dormimos. Mas a glória, a exaltação, a glória na palavra do Senhor tem muito a ver com o brilho, com o brilho do esplendor, o refugir da glória do Senhor. É dele, não é nossa. Eu não sou a causa da salvação. Eu sou o beneficiário da salvação. Eu sou o reflexo. Mas a glória, a exaltação é de Deus. Na hora que você atira a glória de Deus da cruz. E você vai reparar que a maioria das pregações hoje, daí é que vem convite para a salvação. Essa coisada toda é que a gente hoje faz por aí. Irmãos, tudo isso vem de um evangelho em que a glória de Deus, o solo dia glória, que os reformadores há 500 anos atrás redescobriram, embora sempre esteve nas Escrituras, perceberam que a glória de Deus não era de Roma, não era do Papa, a glória era de Deus, e eles voltaram a pôr a glória de Deus no lugar. Em 1996, estes pastores reuniram-se porque já estava tudo a perder. Não estava tudo a perder, já estava quase tudo perdido. Aí tem sempre um remanescente. Tem sempre um grupinho que reúne, nem que seja aqui no domingo de manhã, e que dá a glória a Deus, porque só Ele é digno de toda a honra e toda a glória. E eles olharam em 1996 e fizeram esta declaração, dizendo, nós rejeitámos tudo o que vá colocar em outro a glória. A glória pertence a Deus. Tudo Ele faz para a sua glória. E sabe porquê? Para mim, irmãos, é um consolo, é um refrigério, eu saber que Deus trabalha para a sua própria glória, e não para a minha. Porque falhado como eu sou, fraco como eu sou, se Deus fizesse as coisas para a minha glória, era um desastre. Agora, Ele pegar no miserável como eu, trabalhar em mim, e usar para a glória dEle, é um privilégio. É uma honra, é uma coisa extraordinária. E faz-me descansar, porque a glória é dEle, a majestade é dEle, e Ele é o Senhor dos céus e da terra, e Ele é o único que merece ser glorificado e adorado, porque só Ele é Deus. Para o salvo, isto é um consolo. Para o descredo, pode parecer, ah, Deus só pensa nele próprio. Ainda bem, irmãos, se Ele pensasse baseado num de nós, estão-nos perdidos. Porque Ele é que é o perfeito, absoluto, soberano. Ele faz as coisas como Ele determina, porque Ele é Deus, só Ele pode. Ninguém pode, como Ele pode. Ele não é... Uma vez disseram, ah, porque Deus é egoísta. Irmãos, Deus não compete com ninguém. Compete, essa palavra é competir. Eu vou lembrar o irmão lá que errou na palavra competir, agora eu tenho medo de dizer. Deus não compete com ninguém, Ele não compete com Satanás, e quando nós fazemos essa ideia de que Deus e Satanás estão a lutar, é um absurdo. É uma ofensa a Deus, é uma abominação. Deus está lá no trono soberano, por isso é que Lutero dizia, no tempo da reforma, Lutero dizia que Satanás é como um cão raiboso em que a trela está na mão de Deus. Quando ele quiser, ele puxa, acabou, e você veja a história de Jó. Ninguém compete com Deus. E o homem quer competir com Deus na glória do Evangelho, na cruz. Que abominação, gente. Falaram ontem, a sexta, falei lá em Clifton, quando Mateus 24, não faz que seja 24, que eu falei lá do, estávamos a estar Mateus, e eu falei lá do que Jesus disse, quando viz a abominação no lugar santo, referindo-se a Daniel, Jesus também quer referir-se a Daniel, irmãos, nós temos visto a abominação no lugar santo. Eu não quero dizer ali que não é o anticristo, que é isto, que não é essa interpretação que eu estou a fazer. Eu estou a mostrar, irmãos, abominação maior do que tirar a glória de Deus da cruz e pôr a glória do homem? Irmãos, que coisa terrível, gente. Que coisa terrível. A glória pertence ao Senhor, ela é o digno de toda a honra e toda a glória, porque só Ele é Deus, só Ele é Senhor. Que Deus nos ajude a entender isto, irmãos. No tempo, irmãos, quando os cupistas escreviam a Bíblia e tinham que pôr a palavra de Deus, eles limpavam a pena para escrever a palavra de Deus. A gente usa a palavra de Deus para tudo, não é? Não fala inglês, mas sabe dizer, oh my God, misericórdia, gente. A gente fala o nome de Deus em vão. Em todo lugar. Isso é uma abominação. Entrar nos mandamentos é abominação. Não podemos fazê-lo. Escapa, irmãos. Escapa a mim também. Mas não pode. Temos que pôr um trabalho nesse poder de Deus que nos ajude a refriar a nossa língua. Não falar o nome de Deus em vão. Agora, imagina o que é pegar no nome de Deus e na glória de Deus e pregá-lo em favor da glória e do homem. Eu não dou a dizer aquilo, irmãos. Entenda, por favor, que às vezes fica essa ideia. Claro que Jesus morreu no meu lugar. Claro que Ele levou a minha culpa. Claro que Ele me ama incondicionalmente. Claro que Ele trouxe salvação à minha alma. De outra maneira, eu não tinha. Eu me refrigero e me alegro nisso. Mas a glória desse ato é de Deus e é para Deus. Por isso, irmãos, que nós afirmamos e reafirmamos que somos monergistas. Que é aquele que diz o trabalho da salvação é um trabalho de Deus sozinho. Deus operou a salvação de uma forma completa e absoluta de forma que a glória é dEle. Ninguém pode dizer não, mas eu fui participante. O sinergismo diz que é um trabalho junto. O sinergismo da palavra é trabalho junto. E o monergismo diz que é um trabalho único, exclusivo de Deus. É por isso que é muito importante entender que a salvação é uma obra exclusiva de Deus. Porque assim a glória é só dEle. Ele não divide a glória com ninguém. Ele não divide a glória dEle comigo. Ele não fez uma parte, eu fiz outra. Ele me salvou incondicionalmente. E Ele despejou a sua ira sobre o Filho na cruz para a glória dEle. E salvou-me para a sua glória. E isso me encoraja a viver para a sua glória. Viver unicamente para a glória dEle. Porque foi para isso que Ele me salvou. Ele nos criou para a sua glória. O pecado não nos deixa viver para a glória dEle. E Ele nos salvou para que nós vivamos para a glória dEle. Mas não esqueça de uma coisa. Até no perdido Ele é glorificado. Porque nada acontece no mundo em que Deus não é glorificado. Mas isso seria outro assunto. Estamos a falar agora de viver para a glória de Deus e cultuar a Deus unicamente. Inteiramente. De uma forma total. Veja o que diz em Lucas 4.8. Vocês já abriram, não é irmãos? Diz assim. E Jesus respondendo disse-lhe vai-te para trás de mim Satanás porque está escrito adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Adoramos o Senhor e Jesus dizendo a Satanás disse que estava escrito adorar o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Adoramos o Senhor nosso Deus e só a Ele servimos. É tão fácil nós criarmos ídolos, irmãos. Nós criámos ídolos de tanta coisa. Nós criámos ídolos de pessoas. Nós criámos ídolos em objetos. Nós criámos ídolos pagãos. Nós, irmãos, que falámos da reforma é impossível não pensar no catolicismo e todos os ídolos que os católicos têm. Mas escuta uma coisa, irmãos. O maior ídolo que você tem que combater é você próprio. Você tem um ídolo em si. Porque você gosta de si. Você gosta de se sentir bem. Você gosta de ficar bem. Ninguém quer ficar doente, irmão. Você quer ficar doente? Não, porquê? Porque você gosta de si. Você diz assim mas Deus também me ama eu também tenho que me amar, não é? Claro, irmão. Mas Deus ama mais a sua glória a glória dele, sua dele do que a sua própria. Então, irmão, quando a nossa linha é tão fácil ele de transpor entre nós vivermos para a glória de Deus e nós usarmos Deus para viver para a nossa glória. A linha é muito fácil. Rapidamente você está deste lado e diz eu vou viver para a glória de Deus. E tarda nada você está do outro lado vivendo para a sua glória tendo Deus como seu ajudante. Inclusive o Senhor é nós e não Ele e não pode ser assim. Quer ver um exemplo? A gente sabe o que a palavra de Deus diz e a gente vai e faz diferente. A gente está a negar isso é idolatria, irmãos. É tomar a nossa posição sobre aquilo que Deus determinou. É achar eu ser melhor do que Deus. Quando nós obedecemos ao mandamento, seja qual for, é achar que eu ser melhor do que Deus. Ainda que você diga ah, mas eu não tive forças para lutar conta, pá, 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 pá. Irmãos, é sempre a mesma coisa. Eu fiz aquilo que eu achava que era melhor e eu rejeitei aquilo que Deus tinha para eu dizer. Pode chamar desobediência, pode chamar idolatria, pode chamar o que você quiser. Por isso é que o pecado tem tudo a mesma origem. é tudo a mesma coisa. É por isso que a palavra que você diz que você desobedeceu um é culpado de todos porque o sendo da questão é sempre o mesmo. É obedecer a outra coisa que não Deus. É fazer outra coisa que não é divino. É fazer outra coisa que não é sagrada. Deus disse para a direita e você fez para a esquerda. Ontem nós estávamos a falar nos homens e rapazes e eu não sei se o Cris já tinha chegado, mas o Tiago lembra-se de certeza. Nós estávamos a falar nos homens e rapazes e nós estávamos a falar em trabalhar, né? Trabalhar. E foi interessante que eles acharam que os homens trabalham e as mulheres fazem unhas. Não sei de onde é que eles tiraram isto. Não sei de onde é que eles tiraram isto, mas foi o que eles acharam. Mas foi errado e eu corrigi e disse que estava errado. O irmão Júlio deu uma opinião sobre o assunto e a gente corrigiu aí esse erro deles porque eles ontem estavam muito indignados porque nós tínhamos que trabalhar e as irmãs estavam no bem bom a tomar chá. E eu lembrei-lhes a eles na vez que nós fomos acampar e elas ficaram a fazer o culto. Aí, mas ninguém quis saber. Aí já foi há muito tempo. Não foi muita pastela. Ah, mas o retorno ia deixar elas fazerem mais chá. É, claro. Então, sempre aquela velha luta, Deus tem misericórdia. Sempre a velha luta. Mas depois surgiu a situação do... A outra pergunta foi colocada pelo Gabriel foi porquê que o sábado porquê que nós hoje não celebramos o sábado e o domingo. A gente deu uma explicação sobre o assunto e tal. Mas o Déni fez a seguinte pergunta. Eu estou a dizer os nomes, irmãos, porque nenhum deles disse nada de errado que não seja apetecível. Ele disse sim. Mas porquê? Qual foi a razão de Deus ter dito para no tempo ter escolhido... de eles terem descansado ao sábado? Porquê? O porquê que Deus disse isso? E eu disse... Não, porquê que nós temos... Porquê que temos que fazer isso? Porque Deus disse. E qual é a razão para Deus ter dito? É porque Ele é Deus. Ele ficou olhar para mim. Que tipo de resposta é essa? E eu olhei para ele e disse... Acho que ele ficou a perceber... Ele não entendeu o meu inglês. Eu disse... Escuta, porque Deus é Deus. Porque Ele determinou. Period. Ponto. Assente. E eu expliquei na época que nós fazemos o domingo, o dia da ressurreição, os cristãos do primeiro sexo celebravam o domingo, nós entendemos isso pela escritura e tal. Então fazemos o domingo. Mas a razão é que Deus é Deus. que eu estava a ter uma discussão nos jovens também é a mesma coisa. Porque é incrível, irmãos, que está em todas as idades. Não, depois o Daniel... Só entendei que o Daniel depois aceitou, não é? Mas eu tive que lhe dizer várias vezes... Escuta, eu não estou me enganando o que estou a dizer, não é que tu não estás a entender o meu inglês. Deus é Deus, determinou o ponto, a razão, mas what's the reason? Himself. Like, what kind of reason is that? É Ele próprio. Qual é a razão para Deus ter dito assim? A razão é Ele próprio, é Deus. Que tipo de razão é essa? É Deus. Porque a glória é dEle, Ele determina, Ele faz o que Ele quer e nós... Eu sou o que fala contigo. Foi isso que... Mas o interessante é que atrás de lá estávamos numa outra conversa com os jovens e adolescentes e virou um argumento. E onde é que para o argumento? Você pode discutir uma situação bíblica? Pode, pode. Até onde? Até onde a Bíblia diz assim. A Bíblia diz é assim. A partir dali, a gente... Tem mais argumento? Não tem. Daqui a pouco você está a argumentar com Deus. Olha, não brinca com isso. Mas você pode discutir um assunto? Pode. Onde é que é o fim da sua conversa, da sua argumentação? É quando você lê na Bíblia e a Bíblia diz é assim. Period. Não tem mais argumentação. Eu tive que dizer, gente, o assunto terminou. Não foi, foi com uma pessoa depois em particular e disse, ó, o assunto já tinha terminado há muito. Quando se leu na Bíblia o versículo que diz assim, acabou. Ah, mas não tem mais. Ah, eu não acho. Não importa. Eu não concordo. Pior ainda. Porquê? Porque Deus é Deus. A ordem divina é a ordem divina, mas o nosso pensamento, a nossa mentalidade, o nosso achamento cria em nós o ídolo de que nós podemos discutir com Deus. Embora você não dize assim, hoje vou ter um argumento com Deus, eu vou mostrar a Deus que eu tenho razão. Você não pensa assim. Bem, espero eu. Acordou de manhã e disse, eu vou mostrar a Deus que Deus está errado. Eu espero que você nem pense isso. Mas na nossa argumentação diária, na nossa conversa diária, nós fazemos isso, oh, toda a hora. Porque Deus diz, a palavra do Senhor diz que os mentirosos vão para o inferno. a gente diz uma mentirinha, não teve mal nenhum, foi só para... Vai lá. Você está a argumentar com Deus, a Bíblia diz que os mentirosos vão para o inferno. Está certo. O que é que a palavra do Senhor fala de subir para o céu? É quem? Está lá no mesmo texto de Mateus que eu preguei na sexta-feira. Os eleitos. Aí você fica a discutir, sabe que tem cao no céu, tem pet no céu? Cala a boca, gente. A palavra de Deus que Deus vem recolher os eleitos, como é que tem pet no céu? Eu acho que o meu cauzinho vai para o céu. Nem que você agarre nele na hora da partida. Você não pode levar. Mas você está a entender o que eu estou a dizer? E ficamos a argumentar a coisa que não. Porquê que eu estou a dizer estes exemplos idiotas? Para que você entenda, irmãos, que você não tem um argumento. O seu ídolo, o seu eu, o seu ídolo, que é você próprio, os seus prazeres, a sua ideia, a nossa personalidade, o nosso pensamento, ele tem que ser cativo à palavra de Deus para que a glória seja de Deus. Por isso é que todas as solas estão juntas. Mas no fundo, a grande questão é que nós não determinamos, agora eu vou fazer aqui uma rebeldia, eu vou discutir, perdão, discutir com Deus um assunto. Mas no nosso diário, no nosso dia-a-dia, nós fazemos-lo a todo o tempo quando nós pomos em causa o que Deus disse e alimentamos o nosso ego, o nosso ídolo, o nosso eu, o nosso senhor. Porque só temos um senhor e esse é Cristo. Nós precisamos de nos submeter e entregar todo o nosso pensamento cativo à soberana vontade de Deus e à glória, à majestade de Deus, começando por nós próprios, que é o pior dos problemas. É o pior dos problemas. Porque você pode ter sido arrancado até do paganismo, da idolatria. Mas você trouxe consigo você, o seu pensamento, a sua forma de ver. Deus disse, não coma, não comas da árvore. Não foi aquilo que ele disse lá no jardim do Éder? O que é que o homem fez? Eu sei melhor que Deus, eu vou comer, porque a serpente está a dizer e eu acho que isto vai ser uma ideia melhor do que a ideia de Deus. O que é isso? Desobediência, claro. Mas o que é tão bem? Idolatria. Desde o início. O homem idolatrou, o seu pensamento acima do pensamento de Deus. Talvez a ideia de eu criar aqui a ideia de idolatria talvez está a confundir os irmãos, mas vá para casa e pense. Se todo pecado não é idolatria, é você idolatrar, dar mais valor, fazer do seu pensamento, da sua opinião, do que você pensa, do que você acha, o seu Deus e não o Deus das Escrituras. Porque se me amartes, guardareis os meus mandamentos. Quando nós pecamos, nós amamos mais a nós próprios do que a Deus. E o que é que conheçam os dois grandes mandamentos que Jesus disse, que resumem todas as leis profetas, amar a Deus e ao próximo. Nunca há nós. Nunca há nós. O que rouba a glória de Deus somos nós. É nós próprios. É por isso que nós queremos que a salvação aconteça por causa de nós. E aquele evangelho que chama a atenção, que enche multidões, que enche a igreja, que chama a atenção, é isso. Vem para Jesus, Jesus vai mudar a tua vida, vai te dar o que tu não tens, vai fazer tanta coisa por ti, vai te salvar, vai te fazer, vai, vai, vai. Espiritualmente, sim. Mas a glória não é do homem. Fala que tem cruz. Olha, mas a glória de Deus vai estar sobre ti. O senhorio é de Cristo. A tua vontade, não interessa. O que tu achas, não presta. As tuas opiniões, não servem de nada. A partir de agora, é Cristo, é submissão a Ele. A coisa muda de figura. É por isso que é tão importante nós estabelecermos, no nosso entendimento e na nossa vida, somente a glória de Deus. Ora, pense numa coisa. Vamos ver o outro lado da moeda. Real quick, e terminamos. Veja do outro lado da moeda. Você vive para a glória de Deus. Você, como um espelho, reflete a glória de Deus. Como a lua, você não tem luz própria. A lua não tem luz própria, Todo mundo sabe. O sol, a lua, dá luz, o sol bate na lua e a lua como um espelho reflete sobre a terra. Depende da posição que a lua está e que o sol está e das nuvens, você vê ou não. A glória de Deus refletida na sua vida, dependendo da posição que você está em relação a Deus, ao sol da justiça. E se não tem nuvens de pecado, de atrapalhações nesta vida, impedindo, imagina o que as pessoas estão à sua volta, no seu local de trabalho, na sua vizinhança, na sua casa, na sua igreja. Elas veem olharem para si, para o seu viver a sua obediência a Deus e verem a glória de Deus refletida em si. Eu penso, sou nisso. O outro lado da moeda é este, quando eu vivo para a glória de Deus, as pessoas podem olhar para mim e ver Cristo, ver Deus. Elas não veem o meu eu, elas não veem os meus desejos, elas não veem as minhas paixões, os meus prazeres, elas veem a glória de Deus manifesta em mim. Um relos pecador, condenado ao inferno, salvo pela graça, pode agora refletir a glória de Deus, tal qual um espelho e a presença. Olha e diz, mas tem que ser Deus na vida daquilo, olha para aquilo, olha a forma que ele lida com as coisas, olha as convicções que ele defende, olha o esforço que ele faz para servir o Senhor, tem Deus nele, olha como ele funciona. Lembra daquela mulher que estava lá com o marido e diz que o profeta passava por lá e ela diz assim, tenho observado que este homem que passa por nós é um santo homem de Deus. Sabe o que a gente faz agora? Tem que chamar a pessoa à frente e tem que dizer, irmão, está aqui o cérebro do Senhor, porque Deus usou não sei onde, porque Deus fez não sei quantos com ele, porque Deus não sei, faz um letreiro do fulano. A mulher disse para o marido, eu tenho observado, ninguém me disse e ele não disse, ele não trazia uma t-shirt que dizia eu sou crente. Eu também as uso, t-shirts que eu também uso, mas ele não trazia uma t-shirt dessas, não trazia um cartaz, não me engane nem com a bíblia do baixo do braço. O Moçabé diz que uns anda a passear a bíblia daí, eu acho muito interessante isso. Não me engane nem com a bíblia do baixo do braço. A mulher observou e disse assim para o marido, tenho visto que este que passa por nós, este que passa por aqui de vez em quando está por aqui, é um santo homem de Deus. Ela viu a glória de Deus espalhada no viver daquele homem e foi dizer ao marido, ninguém lhe disse, ninguém mandou um e-mail para ela, um text message ou ela viu no Facebook. Não tinha nada disso. Ela observou e ela reconheceu que era um homem de Deus. Viver para a glória de Deus é que eles estão à sua volta, podem até rejeitá-lo. podem não crer nada consigo, mas eles verão a glória de Deus sobre a sua vida. Apelo final das cinco solas, vamos manter todas elas. A declaração de Cambridge foi escrita por homens que Deus usou, alguns deles possivelmente já nem estarão entre nós, outros ainda estão, continuam. Não é declaração de Cambridge, irmãos, não é cinco solas, não é reforma, mas é todos estes passos para chegar ao último, viver para a glória de Deus. Oremos ao Senhor. Pai, nesta manhã gloriosa, maravilhosa, na Tua presença, nos alegramos e regozijamos por termos ouvido a Tua palavra. Te pedimos, Pai, que Tu possas falar às nossas vidas hoje e sempre e que nos ajudes a viver para a Tua glória inteiramente para Ti, sem nunca vacilar. A Tio louvor e exaltação em nome de Jesus. Amém. Amém.